Ai meu Deus, cadê a Sara? Ela já está atrasada pra se arrumar pra igreja e até agora eu não encontrei. Calma mamãe, tô aqui ó, tô chegando. Eu tava tomando banho, já terminei. Estou ponta pra me arrumar. Então vamos lá Sara, porque hoje você não pode chegar atrasada. E eu também não gosto de chegar atrasada mamãe. Já escolheu minha roupinha? Já sim, hoje você vai colocar uma roupinha nova. Olha só que gracinha. É aquela blusinha lilás com a sainha rosa. Vai ficar muito fofa. Ai mamãe, vai sim, porque eu adoro essas cores. Domingo aqui em casa é dia de ir na igreja e eu adoro. E hoje eu vou cantar no colal. Quem aí também canta no colal da igreja? No colal das crianças? Eu canto gente, eu adoro. Depois eu posso cantar um pouquinho pra vocês. Mas agora eu vou me arrumar, porque senão eu vou ser gatazada e eu não gosto de jeito nenhum. Vou colocar essa roupa linda. Então se você também canta no colal das crianças da sua igreja, escreve aí nos comentários. Quem sabe um dia a gente não pode ensaiar juntas. Então vamos lá. Aqui ó Sara, a mamãe vai tirar a roupinha da embalagem. Olha que fofa essa blusinha. Vai ficar uma gracinha em você. E tem também essa saia rosa. Vamos escolher o sapato, arrumar o cabelo e passar a maquiagem. Eba, eba! Quero uma maquiagem que combine com a minha roupa. E aí? E aí? Olha só como tá ficando. A roupa deu certinha na Sara. Agora vamos colocar o sapatinho. Nós escolhemos esse aqui. Eu acho que combina com esse look. Quem acha que eu tô ficando bonita? Já deixa um like no vídeo. Agora vamos arrumar o meu cabelo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah! Olha só como fica lindo Hoje nós prendemos o cabelo dela um pouquinho diferente Agora vamos arrumar a franja Pronto Sara, só falta a maquiagem Olha o cabelo como tá lindo Tá lindo mesmo, viu mamãe? Então vamos passar um batom roxo Batom roxo Sara, será que combina? Ah mamãe, combina sim, porque eu tô toda de roxa Eu tenho esse aqui Isso mesmo, esse aí vai servir Primeiro vamos passar essa sombra lilás E agora um pouquinho de blush Ah mamãe, tá ficando linda Já falta o batom Então vamos passar Pronto Deixa eu ver mamãe Primeira vez que eu uso batom roxo Nossa, que bonita Acho que vai ser a minha cor favorita Depois do vermelho E vocês meninas Gostaram do meu batom roxo? Quem gostou, comenta no vídeo E você ó Que tá aí assistindo o vídeo Que ainda não é inscrito Aproveita e se inscreve Porque aqui é muito legal Se inscreve Depois ativa o sininho E deixa o seu like no vídeo E agora eu quero saber Quem aí vai na igreja dia de domingo Se você for, comenta no vídeo Porque eu vou todos os domingos Às vezes eu vou no dia da semana também Porque eu gosto muito E eu preciso ensaiar para o coral Então agora a mamãe vai dar um close gelal No meu look Pra vocês verem como eu fiquei bonita Olha só como a Sarah está linda Pra cantar no coral Vocês gostaram? Eu adorei Agora eu já vou indo Um beijão amiguinhos Bom domingo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Vamos mamãe Não quero ser gato azar